Manda caru quando o fulor há na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir de bar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada Ou vai levar o doutor, a filha adormentada Homem não estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor não examina Chamando o pai de lado Lhe diz logo, lhe diz logo, insulina O mal é da idade E que pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada Ou vai levar o doutor, a filha adormentada Não come, não estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor não examina Chamando o pai de lado Lhe diz logo, insulina O mal é da idade E pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, vai Ela só quer Ela só quer, só namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ele tá de olho na boutique dela 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 Ela só quer saber se namorar